bora gente almoçar aí ó o povo já tá terminando mas se vocês quiserem vir ainda tem mais na panela ainda dá pra uns 5 olha, cadê a panela de carne aqui mãe? ainda tem um bocado, ainda dá pra vir viu? pode vir, o povo já tá tudo com bucho cheio ó